Aí a panela da minha casa pegou fogo, ou um grande tonel da minha empresa pegou fogo Fui pro incêndio ali com líquidos inflamáveis, o que que eu faço? Meu nome é Douglas Paraíso, eu sou bombeiro militar e hoje vou falar a respeito do boy over Vou mostrar como ele acontece, como eu evitar Vou mostrar tanto nas situações que acontecem na nossa casa, que são mais recorrentes ali O que você pode fazer, o que você, que às vezes não tem conhecimento nenhum de combate a incêndio Mas já passou por uma situação parecida, poderia ter feito pra evitar que um pouquinho de óleo na sua panela Virasse um grande de incêndio ali por desconhecimento Ou você que trabalha na indústria, por exemplo, e trabalha com líquidos inflamáveis em tonéis ali abertos O que que você tem que fazer pra acabar com aquele incêndio? Então vou começar primeiro da pequena escala, que atinge um âmbito maior da população E depois vou pra parte de grande escala também pra você que é brigadista, pra você que é bombeiro, beleza? Mas antes de tudo eu tenho que explicar, o que que é boy over, né? O que que acontece o boy over? O boy over é o fenômeno que acontece quando você joga água num líquido inflamável que tá ali em chamas À medida que a água evapora, a expansão volumétrica dela faz esse líquido inflamável ou transbordar, ou espirrar E como ela arremessa ele a grandes distâncias, e o líquido inflamável tem a característica de queimar em superfície Você pode queimar sua casa toda por causa de um copinho d'água de 200ml Vamos lá, primeiro eu vou falar em pequena escala pra você que tá assistindo e quem entendeu o que aconteceu na sua casa Ou o que pode acontecer na sua casa, deu em me livre-guarde Imagina que você foi fritar alguma coisa na sua casa, na sua panela Você foi fritar um pastel, foi fritar uma batata, foi fritar alguma coisa, foi fritar um ovo Você concorda comigo que se cair uma gota d'água, aquele óleo já espia em cima de você? Você já passou por isso? Já passou por isso? Comenta aqui embaixo Você já se queimou fritando alguma coisa? Isso acontece porque a água tem uma expansão volumétrica muito grande Pensa comigo, a água quando tá em estado sólido, as moléculas da água tão como? Tão juntinhas, né? Em estado líquido, essas moléculas estão um pouco afastadas Já em estado de vapor, essas moléculas estão bem longe umas das outras E o que acontece quando você joga água no óleo quente, é que essa água evapora muito rápido Então a água que tava com as moléculas bem juntinhas ali, ela expande a 100 graus Celsius Pra você ter ideia, a 100 graus Celsius que é o ponto de ebulição da água Ela pode expandir até 1700 vezes Então imagina uma gotinha 1700 vezes maior Só que em altas temperaturas, passando de 100 graus Celsius Ela pode expandir mais de 3000 vezes, fica ligado Então imagina só que a sua panela tá pegando fogo Aquele óleo tá tão quente a ponto de tá pegando fogo Como os líquidos inflamáveis têm a característica de queimar somente superfície Enquanto ele tá na panela, ele tá pegando fogo só ali, em cima da panela Agora, à medida que essa água que cai ali, joga o líquido inflamável pra cima É como se ela estivesse pulverizando um combustível pra cima Então imagina, se uma gota d'água já espirra óleo Imagina um copo Um copinho d'água, por exemplo, de 200 ml pode fazer esse estrago aqui Por quê? Porque toda aquela água ali, ela vai evaporar de forma muito abrupta E quando ela faz isso, ela joga todo o óleo pra cima E aquele óleo quente que tava queimando somente ali na superfície Quando pulverizado no alto, ele vira uma bola de fogo Aí ele pode botar fogo no seu armário, na sua casa, na sua roupa Ou queimar a sua casa toda, beleza? Mas paraíso, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Panela em casa tá pegando fogo ali O que eu faço? Me deparei com essa panela pegando fogo Primeira coisa, se tiver só em cima da panela ali Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Desligar o fogão Tô desesperado, não quero fazer nada Tenho medo Só se você desligar aquele fogo ali E ligar pro corpo de bombeiros, você já tá ajudando Agora, não paraíso, eu tenho conhecimento Tenha coragem, vou resolver Eu vou ali, desligo o fogo Posso pegar ou a tampa da própria panela E usar pra tapar aquele fogo ali Quando eu tampo aquela panela ali, o que eu tô fazendo? Eu tô tirando o comburente daquela reação A gente sabe que pra ter fogo tem que ter combustível e o comburente calor Se eu tirar esse comburente, eu vou tá apagando o fogo por abafamento Aí tu vai falar, caraca, paraíso, mas eu vou ficar com medo, cara As tampas das minhas panelas lá de casa são tudo misturadas São jogos diferentes ali, tô com medo Não quero usar a tampa da panela Beleza, você pode usar um pano úmido Só que nem é úmido um pouquinho de água não, tá? Tem que encharcar bastante esse pano aí Por que que não pode ser um pano seco? Justamente, se for um pano seco, o pano vai pegar fogo O pano também é um combustível Agora, um pano bem úmido, você consegue pegar ali Jogar por cima da panela O oxigênio que vai tá ali dentro da panela vai ser consumido E o fogo também vai apagar, beleza? Lembrando que tem que fazer com cuidado, né? Jogar e derrubar a panela no chão e botar fogo na tua casa, tranquilo? O que você não pode fazer, em hipótese nenhuma, é jogar água E outra coisa que a gente orienta que não se faça É tentar tirar a panela do local Muita gente pega a panela, tira do local E joga a panela pela janela Você pode acertar um vizinho, pode machucar alguém Uma coisa que é muito comum quando a panela já queimou aquele combustível todo Né? Tava pouquinho de óleo ali A panela tá muito tempo ali no fogo Ela pode até fundir com a grade do fogão, sabia? Aí você vai puxar aquela panela, tá agarrada na grade Você puxa com mais força Pode ver algum resquício de óleo queimar você também Então não tente tirar a panela dali Desliga o fogo, pega ou a tampa ou um pano úmido Joga por cima da panela E debela aquele incêndio, beleza? Caraca, parece maneiro Mas e quando é em grande escala ali? Como é que os caras fazem? Em grande escala o boy over também pode acontecer Às vezes ele não acontece de forma instantânea Por exemplo, como é na panela Na panela a lâmina de óleo é fina Já tá muito quente Quando a água bate ali, ela já bate evaporando No caso de um grande tonel ali de líquidos inflamáveis Que tem nas indústrias, por exemplo Às vezes a quantidade daquele líquido inflamável é muito grande À medida que o cara vai jogando água ali A água vai fazendo o quê? Ela vai passando pelo líquido inflamável e se armanizando embaixo Você já botou água e óleo num copo? Eles se misturam? Justamente, não misturam porque a densidade é diferente Então a água vai ficar por baixo E o líquido inflamável, no caso o óleo, por exemplo Que é menos denso, ele vai ficar por cima Só que essa água que tá por baixo do óleo ali Ela tende a esquentar, você concorda? Se ela tende a esquentar, as moléculas delas vão fazer o quê? Vão separar Essa água uma hora vai entrar em ebulição À medida que essa água vai evaporando Ela vai fazendo o quê com o líquido inflamável? Ela vai empurrando esse líquido inflamável pra cima E à medida que esse líquido inflamável vai transbordando ali Enquanto ele tava dentro do tonel pegando fogo, era uma coisa Depois que ele transbordou Aquele líquido inflamável pode botar fogo em vários outros locais ali Então no caso de incêndios muito grandes Você pode pensar que no primeiro momento jogando água não tá acontecendo nada Mas tá acontecendo Aquela água vai passar pelo líquido inflamável Vai começar a evaporar Vai empurrar o líquido inflamável pra cima E ele vai transbordar e vai queimar tudo em volta Caraca parásima, mas nesse caso Um tonel gigantesco de líquido inflamável Como é que eu faço? Tem agentes extintores que a gente utiliza Pra acabar com esse incêndio de líquido inflamável Por exemplo, o pó químico seco Você pode usar ainda o CO2 Lógico, com cuidado, com perícia Porque o CO2 ele pode espalhar mais ainda, tá? O pó químico seco é muito melhor Muito melhor mesmo, né? Pros líquidos inflamáveis Vai acabar com a reação em cadeia ali Vai se concentrar ali em cima do líquido inflamável Apaga bonitão Ou, se for um tonel gigantesco ali Você pode usar também E as empresas geralmente usam isso Que é a espuma mecânica, tá? Eles podem usar extintores de espuma mecânica Que tem além da água E o LGE, que é o líquido gerador de espuma Tem ali o difusor dele que tem ranhuras Por onde o oxigênio entra Então, mecanicamente, né? Por agitação das moléculas da água Do LGE e do oxigênio E essa em forma de espuma Pode usar a carretinha de espuma mecânica Eu já fiz vídeo a respeito da carretinha Vou deixar aqui no card Ou pode usar ainda o proporcionador de espuma Que é o equipamento que a gente tem Que a gente coloca entre linhas, né? Então, de um lado vai vir a água Por pressão positiva, pelo efeito Venturi Essa água vai arrastar o LGE O líquido gerador de espuma Que vai estar dentro de um galão Esse pescador vai estar dentro de um galão Por pressão positiva, o efeito Venturi Vai arrastar esse LGE Na devida proporção, você pode regular, né? Um quarto, um meio, um, três e seis por cento Dependendo do que você estiver combatendo Se é um hidrocarboneto, se é um solvente polar Aí do outro lado já vai sair Água e o LGE A água e o LGE indo naquela mangueira Quando ela chegar no esguicho lançador de espuma Ou no esguicho aqui proporcionador de espuma Que tem ranhuras, buracos ali Por onde o oxigênio entra Já vai sair daqui em forma de espuma, beleza? Por ação mecânica Por ação mecânica da mistura entre a água, o LGE E o oxigênio que está entrando Aquela espuma vai sair ali bonitona Como a espuma é menos densa que o líquido inflamável Ela vai se concentrar em cima Impedindo ali Isolando o contato entre o combustível Que estava em chamas E o oxigênio Que o fogo vai acabar Por abafamento também E vai resolver o seu problema, beleza? Se você se interessa mais por incêndio Eu tenho o curso de combate a incêndio passo a passo Cujo link vai estar aqui na descrição Onde eu ensino do básico avançado Vários técnicos ali de combate a incêndio Tanto para brigadistas quanto para bombeiros voluntários, civis, comunitários E até bombeiros militares que querem se atualizar, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like, ativar o sininho Para não perder nenhum conteúdo Deixe seu comentário se gostou ou não do vídeo Tamo junto e até a próxima Tchau!